A Cidade da Amadora foi, uma vez mais, palco de uma exposição que combina o trabalho de dois grandes artistas holandeses, Rick Lina e Elize Blaise. Estes pertencem ao movimento surrealista, movimento protagonizado em Portugal por Mario Cesarini e Cruzeiro Seixas, ambos naturais da Amadora. Ilha Paralela é o nome desta exposição, que combina pintura e cerâmica numa panóplia de sensações, cores e influências. O retrato da natureza, não como ela se apresenta, mas como ela se nos oferece, é a base do trabalho dos artistas. A obra-prima de Rick Lina, Palm Bird, retrata a influência que esta temática tem na produção das suas obras, representando, acima de tudo, a misticidade e a dinâmica que existe na natureza. Quando você olhe a esta pintura, por um tempo de olhar, por um tempo, você vê algumas aves entre as árvores. É a mesma coisa quando você está lá na canela, quando você está lá na canela, você não vê nada. Você ouve apenas a chuva, ou apenas o vento nas árvores. O artista explica ainda que é a obra que comanda o pintor e não o contrário, sendo o próprio quadro que dita o seu fim. Tal como na literatura ou na poesia, outras das influências de Rick, os quadros constituem-se assim como narrativas abertas. Para a Elisée, no entanto, é a dinâmica entre diferentes materiais e a liberdade de moldar livremente as suas cerâmicas, que contribuem para o resultado final das suas peças. Estou interessada não só na cerâmica, mas em todas as coisas que você pode trazer, outros materiais também, como plástico. Para a Lina, são os sentimentos que determinadas paisagens suscitam, que dão a forma aos seus quadros. Por entre as paisagens que mais o inspiram, este destaca a beleza do mundo submarino, que passou mais de 1.200 horas a explorar, bem como o relevo acentuado da paisagem de Cabo Mondego. Quando você está no mundo underwater, ou na selva, nas jungles, você se sente conectado com a natureza, e de repente você se sente conectado com você mesmo. Rick Lina confessa ter-se apaixonado à primeira vista pela paisagem portuguesa. Aqui, em Portugal, você tem as montanhas, onde eu moro agora, Cabo Mondego, você tem a costa, você tem o oceano, você tem as rocas na costa, e isso é muito mais inspirador para mim. As obras de Lina e de Blades não se pretendem complementar, mas, de certa forma, acabam por fazê-lo. Esta exposição está patente ao público até ao dia 18 de julho, na Galeria Arturboal, na cidade da Amadora. Tchau, tchau, tchau.